Seja muito bem-vindo ao canal, vamos resolver agora a questão 172 do Enem 2023, prova cinza. Então vamos lá. Primeiro vamos focar aqui no que ele pede no comando. A quantidade mínima de ajudantes que esse pescador precisa contratar para conseguir o lucro diário pretendido. Então vamos lá. Um pescador tem custo fixo diário de R$ 900, com combustível, iscas, manutenção do seu barco e outras pequenas despesas. Ele vende cada quilo de peixe por R$ 5, e a meta é um lucro de R$ 800. Sozinho ele pesca 180 quilos de peixe, que cobre só o custo fixo diário, que é 5 vezes 180 dá R$ 900. Portanto, ele precisa contratar ajudantes, pagando para cada um R$ 250 por dia de trabalho, e pagando para todos eles, dividindo igualmente entre eles, 4% da receita obtida. Considerando o tamanho do barco, ele pode contratar até 5 ajudantes. Ele sabe que com 1 ajudante ele vai para 300 quilos, com 2 ele aumenta mais 100, então vai para 400, com 3 para 500, com 4 para 600 e com 5 para 700. Ele aumenta então a quantidade de peixe que ele consegue pescar. A quantidade mínima de ajudantes que ele precisa para conseguir o lucro diário pretendido é. Eu no Enem, o que eu faço? Eu começo testando o número do meio aqui. Porque se eu ver que 3 já deu um lucro exorbitante, então talvez eu teste o 2 e o 1 para ver se a gente chega em um lucro pertinho de R$ 800. Mas se no 3 ainda não der lucro, eu descarto o 1, o 2 e o próprio 3 e faço só o 4 e o 5. Então eu acho mais fácil. Então vamos testar aqui primeiro com 3 ajudantes. Vamos calcular aqui o lucro. O lucro ele vai ser a receita com 3 ajudantes menos o custo com 3 ajudantes. Então o lucro vai ser quanto? A receita vai ser o seguinte. Se com 1 ajudante é 300 quilos, 2 é 400, 3 é 500. Então ele vai vender a R$ 5,00 cada quilo. Então ele vai ter uma receita de 5 vezes 500. Menos os custos. Quanto que ele vai ter de custos? R$ 900,00 que é fixo. R$ 750,00 que é o quê? R$ 250,00 para cada um dos 3 ajudantes. Então R$ 250,00 vezes 3 é R$ 750,00. Menos 4% de quem? Da minha receita, que é 5 vezes 500. Então se a gente fizer essa conta aqui, eu posso até cortar esses dois zerinhos aqui. Se a gente faz essa conta, a gente descobre que o lucro dele foi de quanto? 5 vezes 500 dá R$ 2,00 e R$ 500,00. Menos, vamos ver quanto que dá aqui. 4 vezes 5, 20 vezes 5, 100. Então ficou menos 900, menos R$ 750,00, menos R$ 100,00. Então o lucro dele aqui vai ser R$ 2.500,00. Menos R$ 1.750,00. R$ 1.750,00. Ele vai ter um lucro aqui de R$ 750,00. Que ainda não é o suficiente. Ou seja, eu sei que com 3 ajudantes não é o suficiente e com menos que isso. Com certeza não. Então ele vai precisar de mais ajudantes. Então vamos lá. Como que vai ser o lucro? O lucro vai ser de novo a receita menos o custo. Então agora ele tem 4 ajudantes. Então ele pesca 600 quilos. Então é 5 vezes 600, menos 900. menos R$ 1.000,00, porque agora ele tem 4 ajudantes, menos 4% de 5 vezes 600. Então agora repare bem que eu vou tirar esses caras daqui. E quem que vai ser o meu lucro? 5 vezes 600 vai dar R$ 3.000,00. menos R$ 1.900,00, que dá esses dois somados. E aqui 4 vezes 5, 20 vezes 6, 120. Então vai ser R$ 3.000,00 menos R$ 2.020,00. Então vai dar um lucro aqui de R$ 980,00. Que é acima dos R$ 800,00 que ele pretendia de lucro. Então se ele contratar 4 ajudantes, ele já consegue chegar no resultado, na resposta que ele queria, que é a alternativa de dado. Se você quiser assistir a todas as resoluções do Enem 2023, prova cinza, estão todas aqui nessa mesma playlist. Então curte essa resolução se ela te ajudou e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo.